Estamos de volta com o Bate-Papo Esportivo aqui na TV Horizonte e agora eu tenho uma dica para você que precisa de uma proteção veicular ou para você que não está satisfeito com a sua proteção veicular. Confira aí o recado da Bem Protege. Defender pênalti em uma final ou uma grande defesa em jogo importante passam para a torcida segurança, seriedade e credibilidade. Para a Bem Protege todo o lance é decisivo e é assim que ela conquista cada dia mais associados com as melhores coberturas, pacotes de benefícios e assistência 24 horas em todo o território nacional. A Bem Protege é um time unido. Faça como a gente, solicite já uma cotação. Então pessoal, se vocês estão precisando de uma proteção veicular ou estão em busca de uma empresa com credibilidade, com serviço diferenciado e com preço muito especial, faça como o goleiro Fábio e o goleiro Vitor. Procure a Bem Protege. E antes de falarmos do Atlético, vamos falar de mais um sorteio de camisa aqui no programa. Camisa Feminina do time de futebol americano do Atlético. Está aí na tela para você. Para você concorrer a essa camisa, basta você entrar no Instagram. Breno Galante BH. À tarde já vai ter um vídeo lá explicando para você direitinho como é que você pode fazer para ganhar essa camisa do futebol feminino do Atlético. Sorteio no dia 18 de março pelo Instagram. Então entra lá, você que é torcedor atleticano, você pode presentear aí sua irmã, sua amiga, sua namorada, esposa, enfim. Todo mundo aí já ligadinho nesse time de futebol americano do Atlético que tem sido um grande sucesso. Falando em Atlético, vamos falar do Atlético. O Atlético foi a patrocínio no sábado e com o time em reserva venceu o patrocinense por 1 a 0. Vamos aos melhores momentos do jogo? E aí, Fred Teixeira? Você já falou que o time do Atlético reserva te agradou. Mas o jogo em si, como é que você viu esse jogo? O jogo em si não agradou. A gente tem que lembrar que o patrocinense também estava invicto em seu estádio há muito tempo. 23 partidas que não perdia em casa, fez um ferrolho ali defensivo, teve poucas oportunidades de gol, incomodou muito pouco o Cleito. Mas o Atlético também teve dificuldades em criar, em criar jogadas pelas laterais. O Guga não foi tão efetivo assim como em outros momentos que ele já entrou nesse time em reserva. Acabou que no final, com uma grande jogada dele, o Alejandro concluiu mais uma vez. Mas o futebol em si não foi tão bom. Mas os resultados do time B do Atlético a gente não pode negar. O pessoal brinca que o time B está liderando o Mineiro, com sobras. E realmente é verdade. Vamos ver agora, no clássico, o que vai aprontar. Mas o time B tem dado conta do recado, aquilo que tem sido proposto pelo Levir, de dar uma folga para os titulares. O time B tem dado conta do recado. Pois é, e a grande pergunta então é, o time B tem dado conta do recado pela sua qualidade técnica ou pela falta de qualidade dos rivais que ele tem enfrentado, Vinícius? Eu acho que é mais pela segunda opção, Breno. Não querendo tirar os méritos, mas a fragilidade dos adversários, ela favorece que o Atlético hoje esteja liderando com sobra o Campeonato Mineiro. Acho que o planejamento tem sido bom porque tem preservado os titulares e tem dado mais ritmo de jogo. O Alejandro, por exemplo, há pouco tempo ninguém imaginava que o Alejandro seria hoje artilheiro do Campeonato, empatado com o Ricardo Oliveira. Então tem ganhado confiança, outros jogadores também ganhado mais oportunidades, como o goleiro Cleiton, que a gente não via ano passado. Esse ano estamos vendo o Cleiton e dá para ver que é um bom goleiro, que tem um futuro promissor com a camisa do Atlético. Mas ainda acho o elenco do Atlético bastante limitado. Acho que o time titular pode render muito mais e acho que o time titular do Atlético é bom. Não acho que é ruim, acho que é bom, pode render muito mais. Mas algumas reservas ali não têm tantas condições de entrar hoje na equipe titular e resolver os problemas. Então o Atlético precisa de reforços ainda para, se quiser brigar por algo maior durante a temporada. E os reservas que podem entrar nesse time para ajudar a resolver os problemas? Quem que você acha que você viu desse jogo de sábado? A gente viu o José Welleson aí em campo, tem a torcida que vem falando muito do Guga. Como é que você viu esses jogadores aí, Beira? É, eu acho que esse campeonato mineiro está sendo perfeito para o Atlético. Porque se tem um momento para se testar um elenco e o Atlético está fazendo muito bem, é esse. O José Welleson, ele realmente tem entrado, saído do time principal. O torcedor até pede sempre ele como titular, ao lado dos volantes que o Atlético tem aí. Mas o Guga, por exemplo, particularmente o Guga nessa partida, ele não foi tão bem. E aí eu vi gente falando aí, ó, tá vendo? Estão pedindo demais o Guga. Mas, gente, isso é uma questão de tempo. Mais dia, menos dia, o Guga vai acabar se tornando titular do Atlético porque é um jogador de qualidade. Mas o Levi está mostrando aí que caldo de canja de galinha não faz mal a ninguém, né? Ponderar mesmo. Eu acredito que tem jogadores ali que possam até chegar a entrar no time do Atlético. Alguns bons reservas, outros nem para reserva. Bom, então vamos ouvir o que o técnico Levi Kup falou sobre o jogo de sábado. Bom, o que me agradou assim foi o ritmo do jogo. Nós não corremos muitos riscos, a defesa foi firme. O equilíbrio do time. Nós sempre tivemos prósperos de fazer gol. O time atacou bastante também, criou as melhores situações. E hoje acabou definindo, né? Porque no jogo passado, por exemplo, na Libertadores, a bola não entrou. Então é essa, a bola entrou hoje, no finalzinho, mas foi mérito, né? Do grupo, mérito dos atletas e estão todos de parabéns e vamos para frente. Agora, Fred, se a gente, o Bira falou aí da situação do Guga, que não foi muito bem no jogo de sábado. Mas a gente voltando ao jogo da Libertadores contra o Serro. O Patrick foi muito vaiado pela torcida, muito criticado, assim como o Fábio Santos também pela lateral esquerda. E aí, mesmo com essa condição do Guga não indo bem, você acha que ainda é momento do Atlético manter o Patrick? É momento de ter uma mudança aí na lateral direita? Também vim nas redes sociais, inclusive nosso amigo Bira gostou do comentário de um torcedor na rede social que disse que o Atlético deveria trazer de volta o Danilo Barcelos, que está no Vasco, lateral esquerdo. Coisa que eu acho que definitivamente o Atlético não deveria fazer. Porque, para mim, ele foi muito mal no Atlético. Vamos conversar sobre isso também, porque depois da partida que ele fez ontem pelo Vasco ter salvado um gol, virou uma repercussão. Ele está lá e não está aqui. O que você vê dessas duas laterais aí? A lateral esquerda é um grande problema. A gente sabe que o Fábio Santos não vem bem. Começou o ano muito abaixo do que ele tem produzido no ano anteriores. Mas não tem reserva. A improvisação do Carlos César era a solução que o Levi encontrou para o time B. Só que nem isso agora tem. O Hulk definitivamente não tem condições ainda de envergar a camisa do Atlético em grandes campeonatos. Não dá. Nem na reserva, né? É, nem na reserva. Então, o Fábio Santos é um jogador que não tem reserva, vai ter que ser com ele, o time tem que se acertar com ele mesmo, ruim com ele, pior sem ele. Agora, para a lateral direita, eu ainda acredito que seja o momento do Guga. O Levi não vai colocá-lo no Uruguai, pelo que a gente conhece o Levi. Talvez, contra o jogo contra a América, que é um jogo grande também, ele possa colocá-lo. E aí, se o garoto tiver uma exibição boa, quem sabe o Levi possa mudar de ideia daqui para frente. Eu acho difícil. Na minha opinião, já colocaria. Mas o Levi não vai colocar. E essa que o torcedor lançou aí, que o Vira gostou? O Danilo Barcelos para a esquerda. Você acha que seria uma boa volta dele para o Atlético? No momento que está hoje, com o que o Atlético tem hoje, o Danilo é melhor dos que estão aqui. Mas, pelo que ele já fez no passado, a torcida do Atlético não tem boas lembranças do Danilo. A torcida do América até tem, mas do Atlético não. O Danilo, no América, ele fez um futebol muito melhor, porque ele até foi jogou em muitos momentos improvisados no meio, teve mais liberdade. Mas, quando chegou no Atlético, ele não conseguiu repetir essas atuações. Ele teve bons momentos na Ponte Preta, bons momentos no Vasco, mas a camisa do Atlético parece que pesou para ele. Eu só acho, assim, em relação ao time do Atlético, a gente está analisando aqui situações bem pontuais. A lateral direita, a lateral esquerda, tem que trocar o Patrick pelo Guga. Só que eu acho que o problema do Atlético vai além disso. Não adianta a gente querer falar aqui que tem que trocar as peças. Eu acho que o problema do Atlético pode parecer até um clichê, mas eu vejo dessa forma. É um problema bem coletivo. Hoje o Atlético não tem uma forma de jogar bem definida. O Levi trocou o esquema. Mas, na verdade, o Atlético continua com o mesmo esquema, só que com peças diferentes. Porque o Atlético hoje não joga com três volantes. O Elias não joga de volante, o Elias joga bem avançado e não se encaixou nessa função. E antes, quem estava fazendo essa função era o Tcharak, que também não estava bem. Então, o Atlético precisa resolver essa questão coletiva, precisa ter uma identidade, uma forma de jogar. Eu acho que, a partir desse momento, as peças individuais vão também crescer junto. Porque não adianta o time bagunçado, que aí você tende também a ter individualmente. As peças não vão funcionar como a gente gostaria. Então, eu acho que primeiro tem que organizar o coletivo. Aí, depois, analisar as peças individuais. Então, vamos dar uma passadinha com a Ana Cláudia e a participação do pessoal de Casana. Bom, vamos lá. O Roberto do Barco e o Estoril comentou que o Atlético está indo bem no Campeonato Mineiro, mas que não pode esquecer de focar na Libertadores. Felipe Gonçalves. O Alejandro está jogando muito e tem que ser melhor aproveitado no time titular do Galo. O Lucas Ferraz acha o Elias muito irregular. Agora, Bira, o Marcos Mascarinhas, ele falou assim, o Martin Rea nunca vai estrear. E isso é muito chato, principalmente com o atleta vindo do exterior. Então, ele quer saber o que acontece que o Martin Rea não estreou ainda. Ele já estreou. Ele já jogou. Na verdade, é. É, eu acho que na posição dele, o Atlético tem aí uma fartura de jogadores, né? Então, é um jogador que realmente entrou, acho que uma ou duas vezes, né? Um jogo. Um jogo. É, um jogo apenas. Não foi mal, mas também foi um jogo... Bem atípico, né? É, o Atlético entrou com o time C. Então, fica complicado de se avaliar um jogador. Agora, quando eu disse aqui, só esclarecendo aqui para o torcedor, quando eu disse do Danilo Barcelos, é porque o jogador pertence ao Atlético. É um jogador que, julgando, teve sua época ruim no Atlético. Mas quem que tem no mercado hoje para o Atlético buscar? Se o Danilo estivesse aqui, pode ter certeza absoluta que ele estaria jogando sem as duas pernas. Porque sem as duas pernas, ele ainda joga melhor do que o Hulk, que é um garoto, é promissor, mas que não está bem. A gente está vendo aí. Essa última partida foi horrível. Agora, só para a gente fechar esse bloco aqui, Fred, essa mudança aí do Levir, como o Vinícius disse aí, está jogando agora com três volantes, que não são três volantes, na teoria. Quem dançou nessa foi o Tchará. Você concordou aí com essa saída e concorda que ele deve se manter fora do time? Concordei com essa mudança, com essa saída do Tchará, mas tem que ver até que ponto o Elias vai corresponder. Está se mudando todo o esquema, na verdade, pelo menos a nomenclatura do esquema está se mudando, mas o futebol não está se mudando. Esse papel o Elias teria condições de fazer. Nós vimos o Elias fazendo esse papel em outras equipes, mas há alguns anos atrás. Há tempos que o Elias não consegue desempenhar essa função com grande qualidade. Potencial, qualidade técnica, nós sabemos que ele tem. Mas no Atlético, ele não tem conseguido repetir essas atuações. Então o time depende muito desse acerto. O Jair entrando no time, eu acho que dá um aumento de qualidade. Mas o Elias precisa render mais. A torcida ainda espera muito mais do Elias também. A característica do Elias ao longo da carreira, o que fez o Elias se destacar, era um jogador que chegava de trás, um elemento surpresa, e chegava à área com qualidade e fazia gols. No Atlético, se ele joga tão adiantado assim, acabou o elemento surpresa. Ele fica previsível lá na frente. No jogo contra o Serro, ele praticamente atuou ao lado do Ricardo Oliveira. Em alguns momentos, ele ficava mais adiantado que o Ricardo Oliveira. Então, eu vejo o Elias funcionando melhor, vindo de trás, e não jogando tão adiantado como tem acontecido. Bom, vamos falar mais de Atlético no último bloco. Agora eu tenho um recado para você, atleticano, que quer reunir seus amigos para assistir aos jogos do time, ou para você que quer ter um almoço agradável e curtir o happy hour com os amigos. Puleiro é um bar temático, super agradável e descontraído, com gastronomia mineira de primeira, variedade de bebidas, boa música, telões para acompanhar os jogos do Atlético e uma agenda bem variada durante a semana, onde você pode curtir o melhor happy hour de BH. Fique ligado nas promoções e atrações do Puleiro pelas redes sociais. Instagram, arroba Puleiro. Diversão, boa música e comida boa. Você encontra no Puleiro, na Avenida Francisco Sá, número 76. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Cruzeiro. Sai daí!